Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? E hoje, né? Sempre no finalzinho do mês, procura estar aqui, né? Para cumprir um projeto da amiga Vilma Galvão Amor às Plantas, né? O projeto é mostrar as flores dos meses, né? E eu tenho até uma playlist, vou deixar na descrição, né? Para vocês verem as florações de cada mês. Estou aqui para mostrar as flores do mês de março. Espero que ele tenha sido bom para você e logo começaremos um novinho em folha, né? Eu convido a vocês a conhecer a criadora desse projeto, que é a Vilma Galvão Amor às Plantas. Vocês vão gostar muito do canal dela, também, né? Pessoal, então vamos brincar assim, né? Se você vê uma flor bonita, já deixa aquele like, que ajuda muito o canal, beleza? Estamos combinados? E eu quero começar a mostrar quem está desabrochando aqui, o meu Oncídio Baldinho, olha que lindinho que ele é. é, parece uma bailarina, né? Olha o labelão que ele é. E, pessoal, a cor dele é assim, meio negro assim, parece, né? Olha que coisa mais linda. Está se abrindo ainda. Olha o tamanho da haste em comparação com o vegetalzinho dela. Muito lindo. Ganhei da minha amiga a Bia, né? E está aqui floridinho. Olha que coisa mais linda. E daí, né? Linda está a minha Havanda. Olha só a minha Havanda, olha que show, que escândalo, né? Ela é a Havanda do ventilador, né? Sempre está florida essa Havanda. Está super certo plantar no ventilador. Bom, e temos outras orquídeas, né? Que estão vindo flores. Vou mostrar, ó, está desabrochando também a minha outra Havanda. A Alba, olha só. É, abre meio amarelinha e vai ficando bem branca, né? E vai crescer as florzinhas, ó, ainda. Olha que coisa bonitinha. Deu poucas flores esse ano, mas, mas está bom. Eu acho que é porque eu fiz o replante dela, mas essa orquídea, ela gosta de floreir muito. Então, provavelmente, daqui a mais alguns dias, vai vir outra haste floral, né? Mostrar a floração do meu Denfall, né? Denfall Albo, né? Com esse pigmento rosado, coisa mais linda. Está aqui bem bonitão. Estava floridinha, né? A ceologinha, até mostrei em um vídeo, ó, está com mais botãozinhos. Todo dia tinha uma florzinha aberta. Falei para vocês que quando fosse para gravar, ele não estaria aberto. Está aí o que eu digo. E olha só, demora muito tempo para vir a haste dessa orquídea e já, ó, já finalizou a floração. Olha só, demorou tanto e vai-se rápido, ó. Mas tem vídeo aqui do canal, né? Falando tudo a respeito sobre essa orquídea, que é a Polidota imbricata. Orquídea guiso, né? De cascavel. E ainda está finalizando, né? Ó, quase acabando a floração do Dendobrio antenato. Ó, estão preparados para a belezura? Olha só que coisa mais linda do mundo. Amei, né? O presente. Foi presente do marido. É, a cagada foi grande. O que ele deve ter feito? Não estava aí esperando. Mas, na verdade, né? Ontem, dia 28, eu fizemos 17 anos aos trancos e barrancos. Não é uma lindeza? Olha só, três flores lindas. E mais uma espata aqui e mais outra espata aqui. Linda demais, amei. E pensa o perfume dessa orquídea aqui. Agora, para tudo nesse espetáculo. Olha só, é surreal a beleza dessa planta. É o Hora Pronobis, né? É, além de ser uma planta super medicinal, com inúmeros benefícios à saúde, né? Ela também é conhecida por ter lindas florações. E olha que show! É um show! Flores perfumadas, grandes. Essa cor... Tudo o pessoal que vocês estão vendo ali voando, é abelha, né? Quem é criador de abelha, essa planta, as abelhas vão amar muito. Olha só, que coisa mais linda. Eu tenho rosa também, né? Só que não vou mostrar as outras plantas, para não ser repetitiva demais, né? Vou mostrar só as diferentes. Tem a Gloxinha aqui, ó, abrindo. Ganhei de uma amiga, amei. Amo Gloxinha. E amo muito mesmo, é as Roya, né? As famosas flor de cera. Só essa que dá o ar da graça, né? Sempre tá florida. Já as outras não querem nada com nada, né? Olha outro caixinha aqui. Os Beija-Flor também gostam muito dessa plantinha. E a minha rosa, minha primeira... Minha primeira amor de plantas, né? Linda. Linda. Obrigado.